ora 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 quer dizer que o amor acabou foi o amor acabou hein gente parece que nós estamos vendo aí aquela relação de amor né que já está durando aí um certo tempo nós estamos começando aí a ver o início do fim desta relação amorosa e logicamente estou falando aqui no sentido figurado entre o Sérgio Moro e a Rede Globo como nós sabemos durante os anos de chumbo da Lava Jato a Rede Globo praticamente foi o porta-voz foi a porta-voz nos desmandos do Sérgio Moro enquanto juiz enquanto o Sérgio Moro se apoiava na Rede Globo de televisão para publicizar os seus absurdos o seu estupro eu gosto de me referir assim né parafraseando aqui o advogado Cacai o estupro contra as leis contra a Constituição contra tudo aquilo que está amparado no Estado Democrático de Direito então a Rede Globo serviu como é como posso dizer serviu como caixa de ressonância do projeto Lava Jato e consequentemente do projeto de extrema direita porque querendo ou não a Lava Jato faz parte desse pacote desse combo né da extrema direita só que o tempo vai passando as coisas vão aparecendo os crimes começam a ser desvendados denúncias começam a vir à tona e o Sérgio Moro que já está com os dias contados no Congresso né por ter aí porque é alvo de uma ação né da da Federação Brasil da Esperança e alvo de uma ação está sendo denunciado aí aliás que vai ser julgado agora em novembro no TRE do Paraná por abuso de poder econômico e também agora temos aí os escândalos do Sérgio Moro envolvendo o nome do Sérgio Moro no que diz respeito a Lava Jato e até mesmo antes da Lava Jato tá então realmente nós estamos começando aí a tirar toda a sujeira debaixo do tapete né estamos começando a ver toda a sujeira sendo retirada debaixo do tapete tá tô aqui no site da revista fórum tá reportagem do Ivan Longo revista fórum que é nossa parceira né aqui do do cafezinho e tá aí Moro ataca a Globo por noticiar escândalos denunciados por Tony Garcia e eu queria lembrar pra vocês sobre quem é o Tony Garcia Tony Garcia é um ex-deputado é um empresário né que foi preso em 2004 né sobre suspeitas de ter desviado recursos do do extinto consórcio Garibaldi o Tony Garcia em 2004 foi preso né e o Sérgio Moro propôs aí um acordo muito obscuro segundo o próprio Tony Garcia tá Tony Garcia alega que para não ser preso ele teve que fazer um acordo que foi proposto pelo Sérgio Moro que esse acordo incluía espionagem incluía aí uma série de medidas ilegais tá mas vamos entender melhor aqui do que se trata desta vez deste novo barraco envolvendo aí o nome do Sérgio Moro tá o senador Sérgio Moro que enfrenta investigações do Conselho Nacional de Justiça e da Polícia Federal e que corre o risco sim tá gente ter o mandato dele cassado não por esse caso em específico mas pela ação que ele está sendo alvo que ele está sendo denunciado por abuso de poder econômico e o julgamento dele no terreno do Paraná já está previsto para acontecer agora em novembro tá pois bem o Moro resolveu atacar aí o site G1 da Globo pelo fato do veículo estar noticiando desde a última semana as denúncias bomba que o ex-deputado estadual Tony Garcia fez contra ele ao STF tá recentemente Tony Garcia que alega ter atuado como agente filtrado do senador em sua época de juiz entregou ao Supremo Tribunal Federal um conjunto de documentos explosivos que revelam aí uma suposta tentativa de Moro de investigar ilegalmente desembargadores juízes e ministros do STJ incluindo o uso de gráficos tá é Gabriel mas por que que o Sérgio Moro segundo aqui o Tony Garcia né por que que o Sérgio Moro mandava investigar desbargadores juízes por que que ele queria usar isso gente como moeda de troca moeda de chantagem né para continuar aí fazendo aí os seus crimes né Sérgio Moro sempre atuou como um rato juridicamente falando tá agora sim esse ataque dele a Globo é uma estratégia meio que kamikaze né convenhamos aqui porque como eu tenho dito aqui anteriormente a Globo deu muito suporte para o Moro de 2014 até agora digamos assim né desde a época da Lava Jato até os dias atuais a Globo sempre foi ali como eu disse a caixa de ressonância do Lava Jatismo e o Moro se promoveu muito muito mesmo graças a Globo tá isso não é opinião minha tá e são são fatos tá são fatos entendeu não só a Rede Globo não só a Rede Globo teve esse papel aí de propagar o Sérgio Moro mas também outros veículos da mídia tradicional brasileira também fizeram esse papel de ser a caixa de ressonância né dos desmandos da Lava Jato alguns jornalistas conhecidos também que fizeram esse papel de inclusive uma certa jornalista acolá né que considerava o Moro um enxadrista né mas enfim aí é papo para outro vídeo tá também não quero aqui tá fulanoizando né todo mundo aqui já sabe quem são esses jornalistas que serviram aí como um papagaio né do Sérgio Moro né os documentos em questão fazem parte de um acordo de colaboração premiada firmado entre Tony Garcia e Sérgio Moro em 2004 logo após o empresário ser preso no âmbito de uma investigação contra o consórcio Garibaldi o acordo serviria para Garcia se livrar da prisão até recentemente esses documentos estavam sob sigilo na 13ª Vara Federal de Curitiba mas o juiz Eduardo Ápio decidiu a garantia de levantar esse sigilo permitido que Tony Garcia tivesse acesso agora esses materiais foram entregues pelo Tony Garcia ao STF né e o Tony Garcia busca aqui logicamente anular as ações do Sérgio Moro contra ele tá é um direito que ele tem claro né se o sigilo foi levantado se ele teve acesso e a defesa do Tony Garcia teve acesso aí aos documentos né então logicamente que ele tem esse direito de recorrer à Suprema Corte para pedir anulação tá não tem nada de legal nisso aqui não tá gente a partir do momento que o sigilo é levantado o processo fica passível né as ações ficam passíveis de questionamentos de pedidos ações etc tá tem nada aqui fora né da jurisdição do conjunto de documentos estes estão registradas cerca de 30 tarefas que foram registradas designadas a Tony Garcia por Moro como parte do acordo para evitar sua prisão estas tarefas incluíam investigações de autoridades paranaenses com foro privilegiado utilizando métodos questionáveis uma vez que essas investigações estavam legalmente fora da alçada de atuação de Moro enquanto juiz então é aquela coisa né o Moro o Moro enquanto juiz sempre se escorou na ilegalidade né para manter-se no seu cargo para manter aí os seus acordos obscuros né o o fato é que o Sérgio Moro usou por muitos anos a toga para se promover politicamente né isso é um fato o auge dele falava jato mas muito antes da Lava Jato ele já estava aí se promovendo politicamente né ele nunca foi um juiz de fato e nunca foi ele nunca respeitou as leis como deveria ele nunca olhou ele nunca condenou digamos assim quanto juiz com imparcialidade né todo o processo né pelo que a gente tá conseguindo aqui compreender pela trajetória dele que todo o processo que ele pegava ele tentava ali se beneficiar de alguma forma né isso é indício claro de corrupção nesta segunda-feira veículos da Globo como o canal Globo News o site G1 deram destaque a outro trecho da denúncia de Tony Garcia ao STF dando conta de que Moro teria colocado escutas no escritório do ex-deputado infiltrado no local no local um agente da PF para que autoridades com foro privilegiado fossem grampeadas olha só o nível aqui de gravidade né além do Sérgio Moro ter mandado é instalar escutas né equipamento de áudio também de vídeo né logicamente ele também colocou um agente da PF né então ele usou aí um um membro de um aparato estatal para infiltrado para que esse agente da PF tivesse aí como função né grampear autoridades né resta resta saber quem foi esse esse policial é muito importante a gente saber quem foi esse policial que fez esse esse trabalho sujo aí para o Sérgio Moro tá é não para condenar o policial não para condená-lo necessariamente mas para que ele né também possa colaborar com as investigações né Moro então foi às redes sociais para negar as acusações dizer que o site G1 estaria reverberando mentiras para fabricar o falso escândalo bom apesar das críticas que tem sobre a Globo né sobre o papel que a Globo exerceu durante a Lava Jato aqui ela tá fazendo um papel puramente jornalístico tá puramente jornalístico agora ao mesmo ao mesmo tempo que eu estou crítico que eu critiquei a Globo no início do vídeo agora estou defendendo a Globo porque ela está fazendo aqui uma espécie de tá fazendo ali o papel do jornalismo claro né pode ter ali algumas algumas uma estratégia né de tentar limpar um pouco o seu currículo mas de qualquer forma ela tá fazendo aqui o trabalho jornalístico que é de publicizar aquilo que tem relevância isso aqui tem relevância eu tô falando aqui jornalisticamente né politicamente é outra história mas jornalístico jornalisticamente falando eu não tenho que criticar aqui nenhum G1 né Globo News nem mesmo a TV Globo se o Jornal Nacional vai colocar esse horário nobre também não sei mas colocar vai estar fazendo também um trabalho puramente jornalístico tá trata-se aí de uma jogada arriscada do senador e agora se volta contra o grupo de comunicação que o heroificou enquanto diz a Lava Jato lembrado aqui tá o Ivan Longo fez aqui um excelente lembrete tá que a Globo né heroificou fabricou essa imagem do juiz perfeito né do Salvador da Pátria né e outros veículos da grande mídia também vieram a reboque nessa narrativa eu vi que agora o Moro aí está mostrando as suas unhas para quem foi o seu principal aliado né ou sua principal aliada no caso da Rede Globo né então o que foi que o Moro disse o Moro foi lá no X no X né perdão que é um antigo Twitter e escreveu isso daqui ó o G1 reverbera mentiras de um criminoso condenado já começa aqui desqualificando o denunciante pelo aspecto moral tá isso aqui é típico da direita a direita adora usar recursos aliás adora usar narrativas de cunho moral para tentar desqualificar os seus interlocutores isso é muito comum na direita tá gente isso é ó do arco da velha né Tony Garcia para fabricar aqui ó o G1 reverbera as mentiras de um criminoso condenado Tony Garcia para fabricar um falso escândalo sobre supostos fatos de 2004 e 2005 ou seja de quase 20 anos atrás mas não importa a quantidade o tempo aqui Sérgio Moro pode ser processo de 40 anos atrás meu amigo eu não quero ser teu amigo né mas pode ser aqui coisa de 30 40 anos atrás isso pouco importa né se há ali se o sigilo foi levantado e se há brechas para questionamentos não importa quanto tempo faz e você sabe disso até eu que sou um leigo eu que não sou formar em direita eu que não sou advogado mas que leio ali o básico né eu sei que questão de tempo aí não necessariamente importa a não ser que haja uma prescrição que é uma outra coisa né as investigações conduzidas pelo MPF e executadas pelo APR foram sobre tráfico de influência e escuta ilegal e resultaram em condenações de advogado por esses crimes e que foram proferidas por outro juiz nenhum juiz ou magistrado do TRF4 STJ de qualquer outra corte foi investigado com autorização então prove isso você tem que provar isso né a inexistência de gravações de magistrados ou de medidas investigatórias contra eles é aliás reveladora da farsa do notório mentiroso então se o Tony Garcia está mentindo você tem que mostrar que ele está mentindo não adianta eu ficar só no discurso moral não adianta eu ficar só aí babando de ódio no Twitter usando o plenário do Senado aí para atacar o interlocutor denunciante mas você tem que mostrar aqui o que ele está dizendo aí no passe de especulação você tem a obrigação de mostrar caso você queira realmente se limpar né que eu acho bem difícil você sair limpo dessa história limpo você já não está né por outras razões vamos lembrar limpo você já não está por outras razões mas isso daqui né tem uma pessoa te acusando aqui né que foi ao STF pedir a anulação aí da condenação dada por você né então se realmente você diz que não fez nada de errado então mostre isso mostre não é só dever do denunciante provar que você fez algo também é um direito seu inclusive né é que você não gosta muito de direito mas é um direito seu inclusive de se defender publicamente você é uma figura pública você é um senador né então imagina só eu sendo uma figura política pública vem uma pessoa me denuncia fazer acusações contra mim eu fico calado né não eu posso eu tenho esse direito de ir a público esclarecer se manifestar mas você está se manifestando aqui de uma forma de que realmente você está com raiva porque o G1 publicou isso daqui né você não está questionando aqui o mérito da reportagem não necessariamente você está atacando um veículo de comunicação que está fazendo aí seu papel querido ou não papel jornalístico isso diz muito né policial infiltrado de acordo com a denúncia do ex-deputado Tony Garcia encaminhada ao STF em uma decisão notada de 15 de dezembro de 2004 que sucedeu a assinatura do acordo de colaboração de Garcia o ex-juiz Moro determinou a instalação de escutas no escritório do empresário que um policial federal atuasse infiltrado no local como se fosse um secretário do ex-parlamentar as informações da jornalista Daniela Lima da Globo News segundo a denúncia de Tony Garcia tal estrutura permitiu que o ex-juiz grampeasse autoridades com foro incluindo o então presidente do Tribunal de Contas em 2005 e você sabe que a parte mais uma parte grave dessa história é que o Sérgio Moro né pelo que eu entendi né não é eu que estou afirmando mas pelo que eu estou entendendo aqui né pelo baseado aqui nas declarações de Tony Garcia o Sérgio Moro pegava essas gravações né e guardava para si né ou seja e guardava isso para si para que possivelmente pudesse usar no momento aí que ele ficasse num momento complicado e tal e usasse isso como moeda de chantagem né Segundo a denúncia de Tony Garcia ao G1 Sérgio Moro refutou as acusações e afirmou que nenhuma autoridade com foro foi investigada e que nenhum nunca solicitou gravações então mostre isso prove de que você está limpo nessa história que é sujo você ratar né você tem um papel você tem aí o direito de se limpar que eu acho meio difícil né no entanto na decisão do próprio Moro está detalhado todo o aparato fornecido a Tony que alega ter sido usado pelo ex-juiz para obter informações sobre ministros do STJ conselheiros do TCE e também desembargadores do TRF4 tá para quem não sabe o que é TCE Tribunal de Contas do Estado tá no caso aí do Paraná tá aqui ó um trecho aliás dois trechos aqui da decisão do Moro né que ele determinou lá na época em 2004 né dia 15 de novembro de 2004 ó a instalação de equipamento de escuta ambiental preferivamente ao de vídeo com capacidade para gravação por períodos longos em duas salas e em estabelecimentos distintos isso aqui está na determinação que o Sérgio Moro assinou lá em 15 de novembro de 2004 aprovava a utilização por um período de cerca de seis meses de um agente policial infiltrado como secretário de escritório de prestação de serviço tá de acordo com informações dos investigadores que atuam com o ministro Dias Toffoli do STF o conteúdo das gravações era entregue em mãos a Moro e tais gravações não passavam pelo Ministério Público tá aí né tudo indica que o Sérgio Moro guardava essas gravações para quando ele precisasse né quando o desculpa aqui tá gente o tempo o modo como eu vou falar agora mas quando a água começasse a bater na bunda dele né ele começasse aí a usar essas gravações como moeda de troca e chantagem né contra esses desembargadores e juízes né enfim é um fascista né assim o que a gente consegue aqui perceber é que o modus operandi dele é realmente de um fascista né é ele assim é um péssimo juiz né mas nesse caso específico aqui ele até que ele conseguia ali olhar pra frente se prevenido né porque essas gravações aqui basicamente ele usava isso para se prevenir né porque ele sabia logicamente que estava fazendo muita merda né mas que isso é enfim isso o tempo vai passando né ele achava que estava no esquecimento só que aí o Tony Garcia voltou para aterrorizá-lo e espero que aterrorize ainda mais porque esse Sérgio Moro já passou da hora dele ir dele perder o mandato logicamente né que ele vai perder mas já passou da hora dele perder o mandato e ir pra cadeia e aí e aí